A CIDADE NO BRASIL 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 Você deu a minha mãe em você. Ain'te que você viu, você deixou as minhas lichas. Não sei o que é que você é. Não tem nada em mim. Muita problemas de casa e problemas de família естьados. Eu estou fazendo isso por causa da problemas de familia. Mas eu prometo que eu sei que eu posso cuidar Eu posso cuidar muito bem. Eu posso fazer a minha família muito bem. Eu posso fazer tudo seu corpo. Muito bom. Então, me diga, se você está cozinhando, e sua madame está morrendo, como ela está morrendo de verdade, você sabe, a comida está morrendo, e você quer que a casa se transforme, a qual você atenderá primeiro? Ah, eu vou salvar a minha madame primeiro. Então a casa pode ser morta. Não, o que você não entende é que a vida é mais importante do que a vida. Você tem que salvar a humanidade primeiro, então quando você tem tempo, você pode ir para a sua vida. Então, o que é seu nome e onde você vem? Meu nome é Nason, e eu sou um homem de Umezi, meu nome. Então você vai e ir para a sua vida, você vai começar a ir para a sua vida? Ah, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu agradeço muito, eu prometo que eu nunca vou fazer. não é? Chô, não há trabalho, e não há dinheiro no país. Bem-vindo, meu irmão. Ele está olhando para ele. Ele está olhando para casa. Oh, meu irmão. Bixis, está ele agora? Sim, eu pedi ele para começar hoje. Ok. Bixis, ele quer falar com você. About what? Eu não preciso de nada. Meu irmão, eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Por favor, me desculpem. Honestamente, eu não quero trazer a culpa dessa família. Eu estava apenas com meus amigos. Tracey e Jane, você conhece eles, certo? Eu não quero dormir de casa, então eu consegui voltar para casa, mesmo que eu estava se sentindo triste. Por favor, me desculpem. Por favor, me desculpem. Mas, amor, eu estou desculpem. Mas, amor... Mas, amor... Se você sair e é tão ruim, só esteja em seu lugar. Você não está em seu lugar de casa. Não é a primeira vez que você faz isso. O meu pai foi rompido quando você levou o bebê e começou a sair de casa tarde como ele faz. O que você quer que ele faça? O que? Então, eu vou te dizer que você continue amando o pai porque ele é o seu pai. É ok, mãe. Eu ouvi você. Ele pode fazer o que ele quer, mas ele não deve te tocar ou te ver o que você vai. Ou ele vai ter muito forte de mim. Ele é meu pai e não o seu pai. Eu nunca chamo ele para vir. Ele me salvou. Por favor, não liga a minha batalha. Ele é meu pai. 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 Você se vê, mãe? Olha aí. O que você quer? O que você quer? Eu acho que você vai para o Lagos. Sim, eu voltei um pouco de minuto. E meu amigo, Abigail. O que você está, meu querido? Oi, senhor. Por que nós não vêm para China? Sim, meu querido. Estou pegado aqui. Eu vim aqui justamente para anunciar algo. Um tivo lá. Eu vou deixar sem uma primeira parada. O que ele está? Sim. Eu vou deixar muito facilmente. Oh, não. Você está em casa agora. Quando você vai embora? Você sabe o meu caminho. Eu vou voltar para outra hora. Então, o que aconteceu? Eu estou bem. Nós estamos indo para casa. Nós estamos indo para tomar uma bebida. Isso é difícil. O que é? Ben disse algo, certo? Sim, sim, sim. Mas, você sabe? Primeiro, primeiro. Mas eu vou estar no final, quando eu voltar. Isso é legal. Quando você voltar, vamos ver sobre isso. Não há nada. Até que eu voltar. O que você quer? Eu sou o que eu vou comprar. Ok. Bom, por favor, primeiro. Sorry, meu Deus. O que você quer? Uma cerveza. Uma cerveza. Como ela está me fazendo? Ela está me fazendo. Ela está me fazendo. Ela está me fazendo. Ela não está me fazendo. Ela está me fazendo. Ela está me fazendo. Não é bem, ela está me fazendo. Não é bem, ela está me fazendo. Ela tem. Ela está me fazendo. Não chegou embora. Ela não se rende. Clean up everywhere, the gas, tidy up everything, ok? And even before you start dishing out food. Then every morning, make sure you move the floor. I just like the kitchen to the knees always. Then my dad's clothes and my mom's clothes, you wash them. Ok. Then we have washing machine. I'm from the village. I don't know how to use that thing. Maybe you'll teach me on how to use it. Not where I'll teach you, ok? Ok. Your salary is 25,000. But I'll make it 30,000. Because of your age. 30? Yeah. Thank you, thank you very much. You're such a nice person. It's nothing, it's nothing. Come with me. Very good. Yeah. Thank you, sir. You're welcome, my dear. Alright. Go home. Straight home. Don't branch any other place. I'm not drinking today. Yes, ma'am. It was alright. I have to go now. I will do just that. It's ok. Should I go outpicket tomorrow? No, there's no need for that. Don't worry. I'll see you in the office. Alright. Take care. Let me take a kiss. Awww. See you tomorrow. Bye. 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 Hey, what's up? Is that not your vsica? Yes. How are you? I'm fine. When did he start dropping you at home? Babe, you won't understand. Anyway, sorry I missed your call. Because I was in a very important meeting. I thought as much. Important meeting. I came to your office, you were not around I called, you didn't answer I had to come back home Baby, no be smarting today What happened? Do you know my boss almost lost his company? Hey! I'm telling you So, we went for one important meeting like that because of it And as God might have it, I saved him Ah, that is my goal He decided to bring me home That is my goal I'm sorry It's fun Get something We are in truth And back This bad hair I will see you I will see you Alright, see you later Alright I will see you later 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 Nansom, você tem uma voz muito maravilhosa. Adi, você está aqui? Por favor, não me chamem de Adi. Meu nome é Priti e eu sou bem com isso. Ok. Ok. Ok, Adi. Eu estou desculpando. Priti. Você é meu pai, então eu não me chamo de Adi. Mas, por que você escolhe aqui como um homem como um homem? Mesmo tão grande como você é? Adi, eu estou desculpando, Priti. Eu estou desculpando, Priti. Adi, você não entende. As coisas são tão difíceis para mim. As coisas são tão difíceis na cidade. É só eu e minha mãe. Meu pai está morto. Não tem ninguém para ajudar ela. Então, eu tenho que vir para a cidade para procurar algo para me ajudar. Então, eu vou fazer um dinheiro e voltar para a cidade e ajudar a minha mãe. É por isso que eu estou fazendo. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Eu vou ajudar a contribuir com os seus sources. Você é isso? Sim. Isso é só se você tiver uma roupa, se você correm a roupa, ou talvez você faça um trabalho para mim. Quando eu quiser. Só isso? Sim. Eu vou dar uma mão. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Muito obrigado, muito obrigado por sua participação. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Obrigado. O que é isso? Não, é tudo bem. Eu não quero nada. Quanto? Isso é o que eu tenho feito. Você não quer fazer isso. Eu não quero nada. Isso é o que eu tenho feito. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Porque ele é um homem que está ouvindo a palavra. Eu que eu tenho que falar. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu vou ser um homem que está entendendo. Eu não quero nada. Eu não sei o que está chegando por você, mas eu peguei, por favor, você tem que comer a comida antes de sair da casa. Você expecte-me comer a comida preparada por uma outra mulher? Quando você tem a mulher, eu não posso nem preparar a comida. Mas eu vou falar a coisa que você tem que comer. Eu vou falar a coisa que você tem que comer. Eu sou o que prepara o produto. É muito bom, eu tenho que ser um especial para você. Se eu ouvi um outro palavra, você tem que comer. Você não está se esquecendo, você está preparando. Come here and wash, smoke, sweep everywhere, where there are girls in the house and you plan to say that you are a man? Do me ask you a great man at all. Show you something useful to do for yourself. Instead of standing here wearing all this nonsense of Adam and Calibaba for 60 years. Do all this. Don't go worship for them. Who knows if you don't have a worship, I want this for them. Who cares? Give that one, my son. It's okay, don't be okay. Just go in and go to church. This is so unacceptable to me. You were allowed to harsh on him. I don't know what I was talking about. Why all these reactions? Why would you die just like that? I'm creepy! What are you doing, right? Daddy! Daddy! I want some money to buy some things that I love. Are you okay? You should go to your mother for money. I don't have money to church. Daddy, you know mommy doesn't have money. You said I don't have money. I mean do something with your lives. Get a job. Get married. Get busy. Daddy, are you not our father? Daddy! This is our responsibility. I told you that this man has gone out. And we shall give it to him the way he wants. What? We need to get busy. And be useful to ourselves. Especially you pretty. Yes, you. You are sick. This is... This is... We like... Why? 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 O que é isso? 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 O número 333-7722-44V Um, quatro, quatro. Um Early 50. Um importância. E uma cidade de mim. Ok? Take this to support whatever you want to buy for yourself. Thank you, sir. You are really a nice man. God bless you. I'm expecting you. You get it. Ok, sir. Take care. Please stop crying. Please. Be a man. What did you do? Mamma, she slapped me. What did I do? What did I do? What did I do? Please. Be a man and stop crying. I am sorry. What is happening here? Mamma, what is it? Is it because I slapped you? Mamma, I'm talking to you. What did I do to you? What did I do? Why must you do that? It's not your fault that you slapped me. It's not your fault. It's not your fault. Really, I'm not in support of this. You don't have to slap a man. No matter what. Tracey. Did I ask for opinion? Is that? Mamma, it's ok now. Amor is ok? Amor is ok. Mamma, what is happening? Is it easy? Is it because I'm from a poor family? You are raised your hand at Santa Santa? Não tem clínicas de você, não tem nem nada. Você faz mais uma mágia! Você faz mais uma mágia! Não, não tem uma resistência. Você é um homem insulte e é muito isso, você é bem-forto. A mensagem, eu estou desculpando. Pessoal, isso é por que eu estou aqui. Você está tudo bem? Tudo bem. Você enviou o documento a Sidney? Sim. Como foi a noite? Você dormiu bem? Amara, por favor. Você sabe, eu estava pensando sobre você, mesmo que eu sabia que não era fácil para mim. Mas o que eu faço? Eu tenho que se sentir as coisas como elas estão. Olha, Amara, esqueça de tudo. Vamos voltar para o trabalho. Vamos só pensar que isso nunca aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela. Ela, ela, eu disse para você parar de vir à minha casa, vestir assim. O que é ruim com você? Mas o que é ele? 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 o que é que está acontecendo? eu estou passando, vou vir aqui vc vc algo está errado quando eu fui vc eu não posso ir para casa vc 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 O que é que está indo? Adi, o que é isso? Por favor, eu quero pedir algo para você. O que é? Posso usar a roupa para você? 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 Ok, Anter, obrigado. Ok. Anter, você está bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Você está certeza que você está bem? Você não está olhando. Eu só disse que eu estou bem. Anter, você não está bem. Quando alguém está bem, eu sei que você não está olhando. E você vê, eu vou dizer algo. Eu quero que você me faça parte dessa família. Porque eu amo tudo sobre essa família. Eu posso ser seu pai, mas eu estou trabalhando como um pai de casa em essa família. Você é meu pai. Você vê me como parte dessa família. Porque tudo em essa família e tudo sobre essa família, eu amo isso. Ok? Todos vocês são tão bom. Mas vocês são o melhor. Então, como você está bem? O que está acontecendo com você? Sim, eu estou bem. Ok? Just go. Go. Quando eu vou terminar os rios, eu vou aliançar eles para você. Eu amo isso. Ok. Oh, meu amor. Bom dia. Essa é a mulher que eu te contei sobre. Uma vez antes. Eu não sei se você ainda lembra, um homem? A mulher de Lady IFM? Oh, sim. Essa é a segunda nota. Oh, minha doutora, você é bem-vindo. Obrigada. Ela está fazendo o que fazer de casas para a festa, cozinha e outras coisas. Eu esqueci o nome que eles chamam eles. Caterina. Você quer dizer Caterina? Todos eles, eu sei. Eu gosto do nome que eles chamam eles. Eu gosto do nome. 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 Eu nunca vou pegar essa. Você é sério? Por que você trouxe uma garota de garota para meu irmão para marcar? Mas Raymond já promete que uma vez ele volta, ele vai ter uma garota. Isso foi o que ele disse para anos. Essa garota que você viu agora, é uma garota de garota. Ela vai ficar aqui para Raymond. Eu apoio você, pelo menos para nós conhecermos ela mais. Mas, pai, eu pensei que ela tem algo que está fazendo na cidade. Por que ela vai deixar seu negócio para esperar para meu irmão? Você não precisa se preocupar. Eu estou cuidando. Eu não quero Raymond to miss essa garota. Ela é muito trabalhada. Ela é muito trabalhada. Mas ela pode vir de uma cidade. Mas ela tem algumas sensações. Ela é trabalhada. Oh, sim. Eu soube você. Mas ela é melhor do que essas garota de garota de garota. Ok. Que mas ela tem uma das garota de garota de garota. Não. Aún. 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 Aún.ấn, como ela está? Eu estou bem. Oi. Eu disse que você não ia me chamar. Me chamar Suzy. Quando você está fechando, apenas se torna para me dar uma carta. Ok, mãe. Desculpe. 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 Isso me lembra. Você disse que você ia chamar sua mãe. Como é ela? Sim, isso é verdade. Ela não está bem. Ela não está. Eu gostaria que você pudesse me dar uma olhada para ver ela e voltar. Eu não tenho dinheiro para me transportar. Eu não tenho dinheiro para pagar meu salário. Não se preocupe. Eu vou te dar uma olhada para você ir e voltar. Oi. 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 Ana Suzy, tudo isso aqui. Olha, você é um milagra. Você é um milagra uma pessoa muito bom. Tudo vocês estão aqui Friends It's sweet. Você visualiza todo vocês. Você é um milagra. Eu disse aquilo! Eu disse aquilo. Eu disse aquilo. É que às vezes vocês querem e me tirando e qu 만약 de gr板 com você. E minha mente vai tire. Isso mesmo? Sim. Quando você estava tãokeln. Estou ouvindo a cada vez. Sim. Não, simplesmente. Eu esquei coisas. Isso que começei. Eu me fazia tão feliz. Mas nunca se lembrar também. Você também é uma boa pessoa. Eu estou muito feliz quando eu vejo você trabalhando e sorriso. As pessoas como nós não se acostumbram. Trabalhando e sorriso não é nosso estilo. Mas aqui você está sofrendo e feliz. Isso realmente me dá uma esperança na vida, honestamente. Suzy, você está falando sobre sofrendo. Eu estava com isso. Eu estou acostumado com isso. Então, não se preocupe. Mas você sabe o que? O que? O dia que eu coloquei dentro desse compão, Deus me ensinou que todas essas coisas foram feitas. Então, eu tenho hope. Não se preocupe. Eu não vou me chamar de você de novo. Fique livre para me em volta. É tudo bem. Você sabe o que? Eu vou surpreender você. Eu vou pressar todos vocês. Eu vou então passar a noite. Eu vou pegar o seu encarnador. A sua encarnada. Neste momento. A sua encarnada. Não é o apos. A sua encarnada. A sua encarnada. A sua encarnada. A sua encarnada. Música 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 Peguei o frizzador da minha chaiseira Eu deixei meu carinho e agora já está descanado Então é desculpa, minha filha Eu gostei Eu nunca vi você deixou o teu carinho Eu estou desculpa Ok, Música Você te fez um parque Não problema Música Microwave it now. O que você disse? Eu disse que você deve macrowave. Eu quero dizer que você deve colocar isso em um lugar. Para não espoir, eles chamam isso macrowave. Arroca. Isso vai fazer isso pior. Microwave é o mesmo de uma comida, ok? Não. Não. Eles usam isso em uma cidade, eles chamam isso macrowave. Eles usam isso. Você sabe o que eu estou falando? Você microwave o seu ice cream? Sim, agora. Eu ainda tenho isso também. Isso não é mesmo costeiro na rua, não é mesmo costeiro. Então eu tenho uma comida na cozinha, na sala. Eu uso isso para fazer o meu cake e usar o meu clove e tudo. Quando eu gosto. Isso tudo bem. Priti, o que você chama isso? E aí? Priti, nós temos que te levar ao hospital. Não, eu não sei. 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 Aplausos. Não sei. O que é isso? O que é isso? Ah! Ani... Eu só disse que sua filha é muito e você não está dizendo nada sobre isso O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ela está sempre bebendo Deixa ela continuar bebendo Eu estou bebendo e ela está bebendo Então como isso me afeta? Por favor, não me disturb. É isso tudo que você tem que dizer? É isso tudo que você tem que dizer? Sim, eu vou dizer Eu estou cansado e cansado do seu recentemente atitude para mim Não me faça, porque se eu faça você irá gritar isso O que é isso? Eu não fiz nada de você Fique 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 eu vou terminar o que eu tenho na minha mente. Você vai negar. Não me disturbem, deixe-me ir para a casa. Não, não... Isso não é... Eu não entendo... 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 Eu estou com uma mãe, para a lady, que estou trabalhando. Como é você aí? Pessoalmente! Como é você? Como é você? Eu estou bem! Você é bom! Eu estou bem! Como é você? Fique bem! Eu estou bem! Mãe você não tem uma nova mãe? Se eu estiver indo para dentro... Mãe ela está na minha mãe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I wanted to surprise you Well You can go I will be here with you Ella Yes I've warned you several times to stop coming to my office Dressed like this Do you want my boss to see you like this? Okay I've heard you Brown, go to the bank Hurry up Bad girl Bad girl Well, listen Don't get on practice Listen I don't want my boss to see you Please Listen My uncle No problem Okay I'll see you soon I'll follow you soon Yeah Yeah I don't want to get her from this city I don't want to be able to see you place like this This is This is No 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 me no 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 I want to be kiddingence Thank you Father S espectacular E aí? Wow! É meu bebe. Oi, querida. Como você está, meu filho? Fim, meu filho. Como você está? Bem, você pode dizer que estou muito ocupado, mas não me interrompendo. Wow! Eu te esqueci. Eu te esqueci muito mais. Você está certeza? Eu posso esperar ter tudo sobre você. Você está certeza que você está me? Você está certeza? Não, 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 não. Você está certeza? Oh, claro. Como você está? O que é? Eu pensei que eu era para você. Eu te esqueci de ver. Você está me. Eu te esqueci de ver. Eu te esqueci de ver. Eu estava te esquecendo de ver. Eu me esqueci de ver. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. As for him, chief We'll be getting married So We will If you cross my path in this town I will show you the stuff I am made of Nonsense Oh 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 So this is what it is He has already told you My escape is with him No problems No problems At all That old foolish man No problem One of you will hear from me in this town Just wait And as for you We better stop parking your things To leave my house Do you hear me? Because you can't continue with this In this house And let me tell you again You see what you are doing The way you are taking Some child Another girl Take your own husband It's official Look who he is talking Oh didn't I look like a nice family I don't know Nothing There is nothing different between you and the rest of that street Down the road Nothing He tested your suit But it was soured So he came for my own Now you are jealous I don't blame you Look at this This shit hole you call a house I am already out of here I don't blame you As for shift Get ready for our wedding Because you will be here in the house Very very soon Because you cross my path If you cross my path In this town I don't know why I don't blame you Mom Leave him to open the door I think he is still sleeping Okay I will wait for him Okay He will come down and meet me Let me see how he is going to leave this compound today Mom This is not right This forcing of a thing will not work Allow my brother to do as he wish My daughter you will not understand That is what we have been hearing for years Eh Your brother is no longer able He is not getting any younger Even you yourself I don't know what is wrong with both of you Let us wait baby Let us wait He will come Hmm Allah See she wants to go Let up Aloka Aloka Don't school Ah Don'ts Don't There There A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nada que você ganha de dizer a mulher que sua esposa ou sua esposa é cheata. A pessoa que você ganha de ir embora. A pessoa ganha nada. Não há nada. Não há nada. Agora que você está crying, ela está feliz agora. Ela está feliz. Ramon, muito obrigado. Obrigado. Eu quero você parar de ver você. Você não tem que ver você. Você é capaz de ver você como um homem. Você não tem que ver você. Você não tem que ver você. Você está feliz de ver você o que você está fazendo. Em situações como isso. Você é muito feliz. Ele é muito feliz. Ele está bem. Mas eu sei que meu pai está fazendo isso. Mas eu sei que ele está fazendo isso. Mas ele é muito feliz. O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu esperava que eu fosse aqui quando a mulher chegou e eu teria que ser ela para mim o que é isso? Não é? Não é? Não é? Não é? É tudo bem É tudo bem Não é tudo bem É tudo bem É tudo bem Eu vou filmar Eu vou filmar Assim como se quer Eu vou filmar Eu não vou filmar Eu espero que eles estão fazendo Eu só lembro Então, eu espero que eles não aproveitem Ele estão fazendo Estar Eu estou falando Então, eu estou falando Estar Estar Tchau, tchau. 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 Eu não entendo, o que é isso? Limpia e Nicole, eu já estou. O que é isso? Meu irmão me pediu para você. Como ela sabe sobre mim? Eu disse ela. Eu disse ela sobre você. Eu disse ela que você é meu amigo. Eu disse ela que eu gostei. Eu disse ela que eu gostei. Eu disse ela que eu gostei. Eu disse ela. Eu disse ela. Desculpe. Desculpe, ok? Você não é uma mulher. Eu disse ela. Eu não estou. Eu não estou. É difícil para minha vida. Você vai para mim, você vai comer. Você vai comer. Você vai comer e comer e comer e comer e sentir. Ela eles deem e comer e comer. Você vai comer e comer. Eu acho que nãoPMica eu queremos. Mas em pode ser como você 안 Marykou. Eu não é uma mulher, você é uma mulher. Eu sou Não, ela não é de Seattle. Eu vou deixar ela aqui. Eu estou a fazer essa casa. Eu estou a fazer isso. Eu estou a fazer isso por muito tempo. Mas eu não vou deixar ela. Não deixe isso, ok? O filho não é o único que faz isso. Não me lembre que esse estúpido. Não tem que dizer isso. Isso. Você não pode deixar você pensar sobre isso. Você vai precisar de você. E você vai precisar de você tudo bem. Tudo bem. Você vai precisar de você. Você vai precisar de você. Vou deixar você. Eu sei que você esqueceu a minha palavra. Eu não me lembro. Não diga-me. Você pode me fazer isso em casa. Eu não nunca conhecia. Eu te amo. O que é isso? Honestamente, Deus te ensinou. Ele te ensinou. Ele te ensinou. Ele te ensinou. Ele te ensinou. Eu te ensinou. Eu te ensinou. Eu te ensinou. Eu te ensinou. Então, Ramon, tem que deixar essa casa sem nós, sentindo sobre a mulher. Jax. Você não deve deixar ele. Pelo menos, ele vai terminar seu negócio. Ele não vai voltar com a mulher. Você pode fazer o que você quer. Rishal, isso é a lei. Agora, vou chamar Aroca para mim. Rishal, não. O que? Sim, Rishal. Ela foi embora. Eu vim para a sua casa. 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 E parece que você está tão cansado. Eu não conseguia ela. Então, ela se deixou. Eu vou ter problemas com ela. Eu vou ter problemas com o Ramon. O que negócio é mais importante do que a família? Ada, eu vou ter problemas com você. com seu irmão. Ada! Eu acho que o seu irmão... ...e não vai ter tempo. Ele só vai ter o tempo. É uma mulher para você e o irmã. Meu irmão está tentando. Não é fácil para que a mulher. Cada mulher quer me acompanhar. A sua mulher quer me acompanhar. Ada! Você é o irmão que disse para mim. o meu irmão. É tudo bem. Ele vai voltar em casa e me fizer. Ele deveria continuar com todo o negócio e o mundo. Ele vai voltar e me fizer em casa. Até a próxima. Você vai causar um problema em este país. Você vai causar um problema em este país. Olha quem está falando em nosso problema. Estamos prontos para você. Olha você. O que? Sim. O que você quiser, eu vou dar para você. O que você quiser, eu vou dar para você. O que você quer dizer? Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. O que? Você me chamou um homem? Sim, você é um homem. Não me chamou um homem. Não me chamou um homem. Não me chamou. Não, não. Esse Fania é o que ele derve. Ele derve a morrer. Ele derve e morrer. Você não pode tocar. Ele derve. Ele derve. Você não pode dar para você. Você não sabe por isso. Eu não sei. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu perdi ela. Não alguém pode viver. Eu não sei. Eu preferi porque ela quer a son. I did that because she's not my daughter. She's not my daughter. She also had me. You are not my daughter. I have to do that. What did I do to you tell? I've been taking care of another man's daughter all these years, and I will not tolerate it anymore. She must leave this house. Yes, you must leave this house. You are not my daughter. You will leave this house. Mom, what happened to you, Mom? What do I do? I don't know. I didn't know I was living with her husband. She's always tears to get from me. What have I done to her father? Jesus, I do not know what it means. You do need to. Just leave this. Leave this. You had the money to hide this from me for many years. It's okay, Mom. I'm leaving your husband's house. You did not tell me that Charles had his way with you. You hid it away from me all these years. No wonder you have never been happy. You have never been a happy child. Charles will never go free from this. It's okay, Mom. I'm leaving your husband's house to try happiness elsewhere. Mom, stop. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm not fine. Please, take this back. Please, help me get away. Tell her that I'm sorry. Mom, it's okay. There is nothing new. Tell her now that will convince her. Ainda não há remédio... Não há remédio na estação. Ainda não há isso. Justo me... Eu prometo que ela vai voltar e ver você. Ok? Você vai só levar a casa para a casa, Suzy? Eu sou muito bem. Se você não está aqui? Não é assim? Você não está aqui? Se você não está aqui? Ok? Não é assim? O que é isso? O que é isso? É o que é melhor. O que é isso? É isso, é isso. É isso. Você vai ter o meu intenso. Eu não fui ter o meu intenso. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não faz isso comigo. Não faça nada para você. Sabe quando tem nada? все mais Checa ugualiza Doce não fica Faça Deixa aBERG Por favor, por favor, por favor. 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 Eu não posso continuar. Ela está contando a sua família. Eu não quero morrer. Eu não quero os filhos de minha filha. Ela. Ela, quando eu estava dizendo isso, você não sabia que eu tinha filhos? Ou, depois de pagar o dinheiro para a sua conta, e depois de ter um apartamento para você, então você come up with... Parquees! É isso que você quer? 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 Eu não acho que sim. É isso que você quer. 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 Eu não quero que você quer que eu tenha filhos de minha filha. É isso que você quer. Eu tenho mudado para você. Eu tenho mudado. Ela... Então... Você só quer tomar meu dinheiro? E me deixe? Ela? Eu não tenho alguma coisa. Eu não tenho nada. Não. Ei! Não. Se a equivalent? Lucy. Se a evita até a humanidade. Ei. Nossa, eu quer fazer isso aqui. Não, caramba. Eu não entendo o armão de raste, está a usar- O que estamos fazendo aqui? Talk to me. Eu vou explicar para você. Nós vamos ficar aqui até agora, até chegarmos para a cidade. Você é real? Quem é o nome desse casa? Eu não entendo. Não sou. Então, vamos entrar agora. Honestamente, eu não. E quem é ele? Não se preocupe, você está aqui. Ah, meu Deus! Como você está? Tudo bem. O que está acontecendo com você? Eu estou bem, eu estou bem. O que está acontecendo com a mãe? Por que você está olhando assim, irmão? Estou bem. Não sou. Eu estou em casa. Não sou. Não sou, me diga. O que está acontecendo aqui? Eu não entendo. Ok, eu vou explicar para você. Esta é minha casa. E esta é minha irmã. Bruna, quem é ela? Não, vamos entrar primeiro. Por que você está olhando assim? Vamos falar sobre isso. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que você quer me fazer? O que você está olhando? O que você está olhando? O que eu quero me fazer? O que eu quero agora é uma casa onde eu posso mudar e tivésse meu box. Ok? Uma vez que eu voltar para onde eu ir, eu vou pagar para você para você ir para o carro aqui. Ok? E eu vou voltar para qualquer momento para você ir. Ok? Tem algo que eu quero fazer. Eu não quero que alguém me veja com a casa. Ok. O que você está olhando? É bem. Ok. Então, a casa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?